Em 2030, tenho a convicção que o mundo será melhor do que hoje, porque tenho a convicção que apesar de todos os desequilíbrios, todas as dificuldades, todas as crises, ainda assim estamos a evoluir para melhor e pensando em agendas, gostaria que a Agenda 2030 tivesse de facto implementada no sentido da integração e da coerência entre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que esta é a abordagem integral que é nova na Agenda 2030 e que é um passo à frente em relação à Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, esta visão integrada no desenvolvimento de facto fosse visível a nível das agendas políticas nacionais, por exemplo, houvesse maior comunicação entre ministérios, maior comunicação entre áreas temáticas, houvesse esta abordagem integral que no fundo está muito visível e patente na agenda da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que se cruza com todas estas agendas e que tem uma narrativa muito profunda e estruturante a nível de valores e cidadania por detrás de uma Agenda de Desenvolvimento. Por isso, estou convicta que sim, que haverá uma visão mais integrada do desenvolvimento.